Fala galera, aqui é o Avot e estamos aqui com Ghost Sweeper, que é um joguinho de celular recém-lançado, mano, acabou de lançar, já vim aqui e já vou testar com vocês. E você precisa sair pela cidade e achando fantasmas, cara, você precisa sugar os fantasmas, eliminar os fantasmas pra proteger a população. É a primeira vez que eu tô jogando, então deixa o like, se inscreve no canal. Esse jogo é disponível para celulares Android e iOS, bora lá, bora sugar fantasmas, hein? Ó, já avistei ali, eles são invisíveis, parece? Ih, mano, suga eles e vou morrer. Que isso, mano? É difícil? Caraca, cara, que difícil. Eu preciso atualizar alguma coisa, a minha força de sugar, eu preciso melhorar a minha força de sugar aí, cara. Ah, agora eu venho aqui, eu pego o plasma que eu consegui e vendo. E ganho moedas. Ó, tô entendendo, e provavelmente eu vou aumentar a força de sucção da minha arma. Daí eu venho aqui e compro força, um monte de coisa. Tenho 100, vamos aumentar a força. Beleza, e agora bora sugar mais fantasmas. Vai surgir, ó, tudo igual, beleza. Aumentei minha força, então vai ser mais fácil pra sugar eles. Tá. Beleza, daqui 28 segundos vai surgir mais fantasmas. Eu venho aqui vendo e consigo mais plasma. E vou lá, e vou colocar range, que seria o espaço de sucção da minha arma. Bora pra cima, 13 segundos. Será que o jogo é só isso? Será que vai aparecer só ali ou aparece mais pra cá? Porque é uma cidade, né, cara? Mas eu acho que é só por aqui, ó. Ó. Ó, a minha vida tá indo pro pau, cara. Mas a minha sucção tá boa. Mas os fantasmas acabam muito rápido, que estranho. Tá, eu vendo aqui, consigo aqui. E vou comprar capacidade de plasma. Capacidade de plasma. Beleza. É, não gastei o sempre que eu assisti um vídeo. Mas eu vou guardar pra ter 200 e comprar esses outros aqui. É, mano, mas aos mesmos fantasminhas, será que vai ser sempre assim? Daí é chato, né, cara? É, não tem muita graça não, né? Tem fantasma pra cá? Tem. Ah, tem mais fantasma pra cá, Buti. Ô, louco, mas esses fantasmas aqui são bem mais fortes, mano. Ô, louco, mas esses fantasmas aqui são muito mais fortes, cara. Por isso que eu preciso aumentar a capacidade da minha maquininha. Beleza. Tacou. Aqui, caraca, eu consegui muito mais. É, deixa eu vir aqui. Vou ter que assistir vídeo. Vou aumentar a capacidade do meu backpack. Foi lá. Tô muito mais forte. E agora vamos pra cima daqueles azuis lá, que são mais fortes que esses rosas. Boa. Será que tem mais pra cá? Era pra ter, né, cara? Aí, ó, tem mais. Mas já enchi a capacidade da minha backpack, cara. Então vamos voltar pra ganhar dinheiro. Colocou aqui. Vamos vender. Beleza. Ué, tem um monte de coisa, mano. Caraca, mas tem que assistir vídeo, cara. Aumenta a capacidade. Caraca, tudo precisa assistir vídeo. Vou aumentar mais a capacidade, então. Pô, cara, os caras tão de sacanagem, né? Tudo tem que assistir vídeo e já vai acabar com o jogo. Então eu nem quero ficar... Sai fora, seus fantasminhas bestas. Ó, minha capacidade da minha arma, da minha mochila, tá muito grande. Eu quero ver se tem mais fantasmas mais fortes pra cá, ó. Olha isso, cara. Eu sabia que tinha os fantasmas mais fortes, mano. Ó, suguei, hein? Minha vida tá indo pro pau, mas eu tô sugando, ó. Será que tem mais pra lá? Eu quero ver os fantasmas mais fortes do jogo, ó. Caraca. Caraca, mas desse jeito eu vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Olha isso, cara. Tem um super fantasma. É o boss. Sugou. Correu. Ai, socorro. Caraca, não suga? Calma. Não posso levar dano. Não posso levar dano. Vou morrer. Não, não morri, não. Foi azar, bebê. Sugou. Consegui. Caraca, velho. Cheguei no boss. Ó, tem outros mapas. Que legal. Cheguei no boss, então. Cheguei no máximo que esse mapa podia oferecer, hein? Cheguei no super boss. Agora eu tenho que coletar. Ih, mas minha vida tá acabando, mano. Tô super forte, né? Eu não posso morrer agora, cara. É que eu não tô muito forte, muito forte. Tô mais ou menos, né, cara? Quase morri. E agora eu vou voltar e jogar tudo o que eu conseguir pra ver quanto de grana eu vou liberar. Enchi de plasma a minha maletinha. Caraca, andei, hein, mano? Andei pra caramba. Cheguei, vou... Ih, deposita tudo o plasma que eu tenho, mano. Olha o tanto de plasma. Olha isso, cara. É muito plasma. Será que liberou? Não libera isso daqui? Será que só nas próximas fases, mano? Ó, agora sim. Vamos aumentar a força e agora tem que assistir vídeo. Que chatice, cara. E a vida? Vou aumentar minha vida. Beleza. Aumentei minha vida e agora vou pelo mapa. Porque eu quero começar lá de cima. Eu quero sugar o chefão primeiro e depois ir atrás dos mais fraquinhos. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Sugador de fantasmas. Sugador de fantasmas é a nossa palavra secreta. E pensa como que seria massa se desse pra sugar todas essas casas aqui, ó. Ia ser muito mais massa do que ficar sugando só essas fantasminhas bestas aqui, né? Vai fora fantasminhas bestas. Já foram tirar minha vida, rapaz? Calma, sugou. Cuidado, não posso levar golpe. Ó, tá muito mais forte. Caraca, eu tô muito mais forte, mano. Dá pra ir pro próximo mapa? Uh, rapaz. Eu acho que eu vou liberar o próximo mapa, hein? Level 2. Só agora eu cheguei no level 2? Que tonguice, mano. Eu sabia que tinha level 2, mano. Mas vou é morrer. Tô muito fraco. Deixa eu ver o negócio. Os plasmas. É tudo a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa, cara. Olha, dá pra sugar daqui? E aí, caras? Vou dar uma volta. Eu quero chegar no final desse level 3. Vamos de lado aqui, ó. Ó, louco. Os caras tão muito... Nossa, eles tão muito... Olha isso. Tem um chefão, mano. Nossa, cara. Olha esses fantasminhas. Dá pra sugar eles? Eles são muito fortes. Eu não tenho vida, mano. Caraca. Mano, olha isso. Como que eu vou passar por aqui? Desvia, desvia e vai. Foi. Ai. Olha o chefão, mano. Mas eu não tenho vida. Esse que é o problema. Ah, mas dá, hein? Eu acho que eu consigo eliminar esse cara bem esse aqui, hein? Morri. Ô, cara aí complicou. Não tenho vida? Morri. Tá, voltei no level 2. Pelo menos eu tenho vida, né? Vende aqui. Eu queria aumentar a minha força, cara. Cara, eu quero direto, direto no chefão esqueleto, hein? Agora que eu aumentei a força de sucção, mano. Não tem isso. Não dá mais, cara. O problema é só ir passando por todas essas fases aqui, né? Tudo esses fantasminhas super fortes, cara. Podia dar pra passar por aqui. Será que dá? Não dá, mano. Aí, ó. Aqui é complicado, velho. Deixa eu desfavar aqui, ó. Agora eu corro pra cá. Ah lá, me acertou. Ai, ai, quase. Fiquem aí, seus bestas, porque eu vou eliminar o chefão, hein? Ai. Ai, levei. Calma. Ai. Mano, será que eu não vou conseguir pegar o chefão? Caraca, eu tenho que acertar certinho, mano. Calma. Calma, quase. Foi. Suguei o chefão. Peguei só 150? É, mano. O chefão é uma rua, hein? Agora pega tudo esses. Calma. Ih, não tenho força. Lascou. Vou morrer. Nossa, velho. Caraca, mano. É difícil. Vou tentar sugar todos, cara. O problema é que eu vou morrer. Nossa. Mais um pouquinho eu morro. Morri. Pô, cara, morri, mano. Cara, qual que é o problema desse jogo? Você tem que ficar assistindo propaganda o tempo todo e isso é muito chato. Pra um jogo, badeirão, cara. É muito chato mesmo. Ó, o tempo todo tem que assistir propaganda, cara. Você nem usa as moedas que você ganha. É muito chato, cara. Não, vamos sugando tudo aqui. Aí, galera, é o seguinte, cara. Vou sugar tudo aqui rapidão. Parece que eu morri, isso sim. Galera, é o seguinte. Esse joguinho aqui se chama Caçador de Fantasmas ou Sugador de Fantasmas. Ele está disponível para celulares Android e iOS. Mas a ideia dele é muito boa. Ele é muito legal. O grande problema, você tem que estar o tempo todo, cara. Você tem que estar o tempo todo assistindo propaganda. Isso deixa o jogo chato, cara. Atrapalha muito. Tem muita gente que não joga por causa disso. Ninguém é obrigado a ficar assistindo propaganda o tempo todo, mano. Só vou rapidão aqui, só pra sugar esses bestão aqui, ó. Cara. Ó, o meu range está melhor. Estou conseguindo sugar mais de longe. Mas haja paciência, cara. Você tem que estar o tempo todo assistindo propagandas, né. Não estou com tanta paciência assim, não. Ó, suguei tudo. Agora eu venho aqui e volto. Aqui, ó. Sugando tudo, mano. Mais um ataquezinho e eu morro, ó. Morri. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse joguinho maneirão, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito melhor pra assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.